O Saber Direito apresenta no curso desta semana as questões polêmicas do direito do consumidor. O advogado Arthur Rolo, doutor e mestre em direitos difusos e coletivos, professor de direito do consumidor, fala sobre descumprimento da oferta, interpretação dos contratos, ações coletivas e muito mais. Você acompanha tudo isso agora no Saber Direito. Olá meu amigo, minha amiga, começando mais um programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Meu nome é Arthur Rolo, eu sou professor, sou doutor, sou mestre em direito do consumidor e o nosso curso é de questões polêmicas, de polêmicas do direito do consumidor. A nossa primeira aula desse curso é sobre o descumprimento da oferta. Bom, quando a gente fala de oferta, a gente fala em informação e informação é fundamental no direito do consumidor. A oferta, ela está disciplinada no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor e ela diz que oferta é qualquer informação suficientemente precisa. Vamos então ver o que é informação. Lembrando que o artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, diz o seguinte, que o consumidor tem o direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e essa informação adequada e clara diz respeito a toda a extensão do produto ou serviço, todas aquelas características essenciais ao produto ou serviço que o próprio Código diz, tanto no artigo 6º, inciso 3º, quanto no artigo 31 lá do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz o seguinte, especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, preço, prazos de validade e origem, bem como os riscos que apresentam. E aí um detalhe muito importante, se a gente fala em descumprimento de oferta, o consumidor precisa saber exatamente o que ele está adquirindo em relação a um produto ou serviço. Ele precisa saber dos riscos também, porque acabou de sair uma decisão judicial recente sobre o banana boat, um determinado consumidor foi andar de banana boat, quebrou o fêmur e o que a justiça decidiu foi que ele, andando de banana boat, ele está assumindo os riscos daquele serviço. Só que como um consumidor pode assumir os riscos de um serviço que ele está contratando, se ele não recebe a devida informação. Então, é fundamental que o fornecedor, no momento em que ele está vendendo o produto, no momento em que ele está vendendo o serviço, que ele diga quais são os riscos para que o consumidor, se quiser, compre aquele produto ou serviço. E se não quiser, deixe de comprar diante dos riscos, porque cabe a cada consumidor assumir ou não os riscos de um determinado produto ou um determinado serviço. Bom, a informação, ela precisa ser correta, ela precisa ser clara, ela precisa ser precisa, tem que ser ostensiva e tem que estar em língua portuguesa. A correção da informação é fundamental, a informação tem que ser verdadeira. O fornecedor, ele não pode dizer uma característica que o produto não tem, dizer uma característica que o serviço não tem. Se ele fizer isso, ele está veiculando uma oferta enganosa. Normalmente, essa oferta enganosa é veiculada por meio de uma publicidade, daí a gente fala em publicidade enganosa. Oferta enganosa é aquela oferta mentirosa, aquela oferta que engana o consumidor, que atrai o consumidor para algo que ele imagina que vai ser útil para ele e acaba não sendo, cria uma expectativa que não se concretiza. A oferta também tem que ser clara. O consumidor tem que olhar a oferta e imediatamente entender o seu conteúdo, saber exatamente quais são as implicações daquela oferta. A oferta tem que ser clara, a oferta tem que ser precisa, não pode veicular informações enganosas, tem que estar toda a extensão da informação disciplinada. E, por último, tem que estar em língua portuguesa, principalmente em bairros, a gente tem bairros nas cidades brasileiras, bairros de imigrantes. Então, é comum, por exemplo, na Liberdade, em São Paulo, você ter veiculadas ofertas em outra língua. Se tiver a oferta em outra língua, necessariamente tem que estar a oferta em língua portuguesa. Bom, informação é fundamental para a liberdade de escolha do consumidor. Como a gente disse, se a oferta não é clara, o consumidor acaba entendendo uma coisa quando é outra. Se não é precisa, ele deixa de ter uma informação essencial, ele deixa, por exemplo, de receber uma advertência sobre os riscos, ele acaba fechando um contrato de consumo sem saber dos riscos. E isso tudo, toda essa falta de clareza, toda essa falta de precisão, ela acaba influindo negativamente na liberdade de escolha do consumidor. O consumidor contrata um produto, contrata um serviço e acaba se arrependendo, porque ele achava que era uma coisa e, na verdade, era outra. Então, a informação é absolutamente fundamental à liberdade de escolha. E se a informação é falsa, o consumidor vai exercer essa sua liberdade de escolha de forma viciada e isso acaba comprometendo todo o contrato de consumo, ele acaba tendo uma expectativa que não se concretiza. Também é importante falar dos momentos da informação. Quando a gente fala em oferta, a gente fala em informação pré-contratual. A oferta é uma informação pré-contratual porque ela visa atrair o consumidor para o contrato de consumo e o mais comum da oferta é a oferta publicitária, porque a gente está numa sociedade de massa e, nessa sociedade de massa, a oferta não é mais aquela oferta do direito civil, aquela oferta individualizada, aquela oferta entre o proponente e o blato. Na verdade, a oferta, a grande característica da oferta do direito do consumidor é o seu caráter difuso e essa oferta é veiculada antes do contrato para quê? Para atrair o consumidor do contrato de consumo. A oferta é a forma de aproximar o consumidor do fornecedor, é a forma de levar o consumidor ao contrato de consumo. Então, por isso que a oferta é uma informação pré-contratual. Além desse momento pré-contratual da informação, também existe a informação contratual. As informações contratuais são as cláusulas contratuais, são aquelas exposições que estão no contrato de consumo. Todas as cláusulas contratuais são informações contratuais e, se elas forem abusivas, fala-se em cláusulas contratuais abusivas. Lembrando que o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor traz um rol exemplificativo de cláusulas abusivas. Então, por exemplo, exigir do consumidor vantagem manifestamente exagerada é uma das cláusulas abusivas previstas lá no artigo 51. Além da informação pré-contratual, além da informação contratual, nós temos a informação pós-contratual. É o famoso pós-venda. São aqueles contatos do consumidor pós-venda, por exemplo, realizados através dos serviços de atendimento a clientes. O artigo 30, como a gente estava dizendo, diz que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o consumidor que a fizer veicular ou dela se utilizar, integra o contrato que vier a ser celebrado. Vejam que o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 30, fala em publicidade, informação suficientemente precisa. O que é isso? Essa questão da suficiente precisão. Precisa ter lá o preço, como a gente diz, aquelas informações lá do artigo 6º, inciso 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Precisa preço, precisa estar o produto, precisa estar as especificações do produto, garantia, riscos. A gente sabe que, na prática, nem sempre é isso que acontece. Mas aí, de outra parte, como o consumidor é o vulnerável da relação de consumo, se a oferta é uma oferta imprecisa, se é uma oferta que não é clara, se o consumidor aceita essa oferta, ele pode, eventualmente, até se arrepender, independentemente do pagamento de qualquer despesa administrativa, em função dessa falta de clareza da oferta. Por isso que, se o fornecedor não cumpre esse seu dever de clareza, de precisão, de correção da oferta no direito do consumidor, em contrapartida, o consumidor não vai poder ser obrigado estritamente ao seu cumprimento. Então, o consumidor que não tem a informação completa, ele pode dizer, peraí, eu aderi a uma oferta, uma vez aceita essa oferta, ela vira contrato de consumo, eu não posso ser obrigado a cumprir um contrato de consumo, sendo que eu recebi informações deficientes no momento da oferta. Por isso que essa relação entre suficientemente precisa, essa suficiente precisão e contrato de consumo é muito importante. Se as informações são incompletas no momento da oferta, o consumidor não vai ser obrigado a cumprir posteriormente o contrato, porque a oferta aceita pelo consumidor vira contrato. Se ele aceitou algo enganoso, se ele aceitou algo incompleto, ele não vai ser obrigado a cumprir o contrato depois. Lembrando que essa oferta do direito do consumidor, ela tem algumas características. Ela é difusa. Por que é uma oferta difusa? Porque na nossa sociedade de massa, a forma mais comum de realizar oferta é através de meios de comunicação de massa. Então, é uma oferta difusa, veiculada através de meios de comunicação de massa, através de grandes mídias e o consumidor recebe essa oferta, muitas vezes está lá na sua casa assistindo televisão, é bombardeado com oferta, aceita essa oferta, no momento da aceitação dessa oferta, ela vira contrato. Por isso que é importante o consumidor guardar todos os prospectos, pré-venda, por exemplo, vai no estande de venda de um apartamento, guarda o folder do estande de venda, guarda papéis de oferta de celular, porque tudo isso, uma vez aceito pelo consumidor, passa a fazer parte do contrato. É recomendável, até quando o consumidor aceita esse tipo de oferta, que ele grampeie o prospecto no contrato, porque o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 30, diz que todos esses prospectos, todos esses folhetos, todas essas informações pré-contratuais, uma vez aceitas pelo consumidor, elas passam a fazer parte do contrato. Outra questão também, além da oferta ter um caráter difuso, ela precisa chegar a público. Se fica uma oferta na gaveta, muitas vezes, ofertas publicitárias não saem lá das gavetas das agências de publicidade. Se elas não saem das agências de publicidade, se elas não chegam a público, elas não ficam obrigatórias. Agora, no momento em que essa oferta é veiculada no meio de comunicação de massa, ela é pública, aceita pelo consumidor, ela vira o contrato. E aí é um problema muito sério, um problema que tem sido bastante comum, os erros na veiculação das ofertas. A gente vê isso todo dia, principalmente em sites de internet, às vezes um produto custa mil reais e é anunciado por cem reais, às vezes uma passagem custa quinhentos reais e é anunciada por um real. E aí fica essa questão, porque o artigo 30 diz que a oferta aceita pelo consumidor, ela vira parte do contrato, ela passa a fazer parte do contrato. Mas e aí, será que a oferta irrisória, aquela oferta muito baixa, de um valor muito baixo, será que ela precisa ser cumprida? Precisa avaliar isso caso a caso, porque eu mesmo, uma vez, falaram para mim que estava sendo vendido uma passagem de avião a um real, eu não acreditei, e era uma estratégia publicitária de uma empresa aérea. Então, isso precisa ser verificado caso a caso, mas o certo é o seguinte, ofertas acima de 10% do valor real do produto, elas precisam ser honradas. E precisa tomar cuidado também com esse erro indiscriminado na veiculação de ofertas, porque, infelizmente, está tendo pouco cuidado por parte das empresas na veiculação das ofertas, elas veiculam uma oferta irrisória e falam, ah, errei, me desculpe, errei. Espera aí, tem que ter uma punição para isso, porque quando essa oferta chega a público, vários consumidores ficam com a legítima expectativa de adquirir aquele produto, aquele serviço pelo preço anunciado, se isso não se concretiza por um erro do anunciante, obviamente que esse anunciante precisa ser punido até para desestimular, nem que seja uma multa administrativa, para desestimular esse tipo de conduta. Então, vamos lá, tem o pessoal de casa perguntando, vamos dar uma olhada na pergunta. Vamos primeiro dizer o que é dano moral. A gente fala em dano moral, abalo psicológico, injusto e desproporcional. E, dependendo do tipo da oferta, vamos pensar em casos aí que envolvam mais o emocional das pessoas. Por exemplo, um descumprimento de uma oferta em relação ao vestido de noiva. A noiva compra lá um determinado vestido, ela contrata um costureiro lá, um estilista para fazer o seu vestido, ela traça lá o desenho, tem todas as especificações do vestido e, na véspera do casamento, ela fica sabendo que essa oferta, este contrato de consumo, porque a oferta aceita pela consumidora, como a gente viu, é contrato de consumo, nesse caso específico pode sim gerar um dano moral em virtude da proximidade do casamento, em virtude dos problemas. Então, precisa haver o caso específico. Mas, sem dúvida nenhuma, dependendo do descumprimento da oferta, em relação a viagens, isso é muito comum, vamos pensar o seguinte, o consumidor fica um ano inteiro pagando uma viagem e, nas vésperas da viagem, ele recebe informação de que aquela viagem não será concretizada, de que ele não vai poder viajar por algum problema da agência de viagem. Nesse caso, não se trata de um mero descumprimento da oferta. Nesse caso, tem toda uma expectativa, o consumidor vai ter que ir em cima da hora atrás de uma viagem, vai pagar muito mais caro. Tem o dano material dele pagar muito mais caro para essa viagem, mas tem o dano moral também, porque isso acaba influindo no psicológico do consumidor. Então, precisa haver o caso concreto. Nem todo o descumprimento contratual, nem todo o descumprimento de oferta caracteriza a dano moral. É importante deixar isso claro também, porque já tem uma série de decisões judiciais, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, de que mero descumprimento contratual não gera dano moral. Agora, também o mesmo Superior Tribunal de Justiça tem decidido em inúmeros casos que, por exemplo, descumprimento contratual, descumprimento de oferta em relação a plano de saúde, uma cirurgia que o consumidor está na iminência de realizar e não consegue realizar por um problema do plano de saúde, isso caracteriza, sim, dano moral. Então, pode caracterizar de acordo com o caso concreto, mas, no geral, descumprimento de oferta, descumprimento de contrato não caracteriza dano moral. Então, a gente estava falando da oferta, as características da oferta, que a oferta é difusa, para vincular ela tem que ser pública e para vincular ela tem que ser suficientemente precisa, porque é importante deixar claro também essa questão da suficiente precisão, a gente tem anúncios publicitários que não veiculam ofertas em si, que fortalecem as marcas. Então, se é um anúncio que fortalece a marca, ele não tem o poder de vincular, só vai ter poder de vincular um anúncio de um determinado produto ou serviço que traga as especificações do produto ou serviço que permita que o consumidor identifique esse produto ou serviço e traga o preço. Essa oferta, uma vez veiculada, ela vincula o fornecedor, o consumidor pode exigir o seu cumprimento forçado, inclusive. E vamos lá, a aceitação por parte do consumidor converte a oferta em contrato. Isso é fundamental. O importante da oferta, a oferta, como a gente disse, é uma informação pré-contratual. Uma vez aceita pelo consumidor essa oferta, ela vira contrato e passa a fazer parte integrante do contrato. Então, tudo aquilo que foi veiculado na oferta, aceito pelo consumidor, passa a fazer parte do contrato. Todas as condições da oferta, daqueles prospectos pé-venda, tudo isso fazem parte do contrato. Bom, também é importante a gente deixar claro, porque hoje em dia é tudo liberdade negocial. Os fornecedores dizem, peraí, eu fiz um anúncio, eu cumpro um anúncio se eu quiser. Eu faço o anúncio do jeito que eu quiser. Eu tenho liberdade negocial para fazer da forma que melhor me parecer. Não é assim, lembrando que o nosso sistema constitucional é de freios e contrapesos e dentro desse sistema constitucional não existem liberdades absolutas. Então, é importante deixar absolutamente claro que o fornecedor não pode fazer aquilo que ele quer. Ele tem a Constituição Federal, ele tem o Código de Defesa do Consumidor, tem uma série de outras leis, decretos e regulamentos que limitam a sua atividade. Então, a atividade do fornecedor, de forma alguma, é uma atividade absoluta. E tem uma série de princípios, uma série de regras que limitam a liberdade negocial do fornecedor, para que ele não faça o que ele bem quiser. Embora muitos fornecedores, como eu disse, digam que eles fazem o anúncio da forma que melhor lhes parecer, nós temos uma série de limitações. Primeira questão, a liberdade negocial do fornecedor é limitada pela boa-fé objetiva. O que é a boa-fé objetiva? Boa-fé objetiva significa o seguinte, precisa verificar no caso concreto, naquela dada situação, se o fornecedor e o consumidor seguiram um determinado padrão de comportamento, seguiram uma determinada conduta. Então, por exemplo, nessa questão dos erros dos anúncios publicitários, é importante verificar qual é o cuidado que o fornecedor está tendo para impedir que ofertas erradas, que ofertas equivocadas, acabem chegando a conhecimento público. Então, o fornecedor tem que adotar cautelas, meios de conferência, para impedir que ofertas erradas cheguem ao conhecimento público. Se ele não adota esse comportamento, que é exigido de todos os fornecedores que veem com o anúncio, ele age com má-fé objetiva. E aquele fornecedor que age com má-fé objetiva não pode depois reclamar do consumidor, quando o consumidor for exigir o cumprimento da oferta. É uma coisa até engraçada, que quando vem um anúncio errado, o consumidor chega com o anúncio lá e fala assim, fornecedor, eu quero que você cumpra esse anúncio, eu quero que você me venda esse produto ou serviço pelo preço anunciado. Aí o fornecedor fala, peraí, você está de má-fé, está vendo que o preço está abaixo do mercado, você está exigindo que eu cumpra esse preço, você está exigindo de má-fé. Não, na verdade, quem agiu de má-fé ao veicular um anúncio errado, um anúncio incorreto, é o fornecedor. E se isso está dentro de um valor razoável, ele vai ser obrigado a cumprir oferta. Então, vejam que não é porque o fornecedor errou, que o erro é evidente, se existir uma margem ali para o consumidor entender aquela oferta como uma oferta real, o fornecedor vai ser obrigado a cumprir a oferta, nos termos do artigo 30, pelo preço anunciado. Outra questão que limita a liberdade negocial é o artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal. O artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal diz o seguinte, que é livre o mercado, existe lá o regime capitalista, livre concorrência, mas é uma livre concorrência limitada por todos os valores previstos lá no artigo 170 da Constituição Federal. Então, nós não vivemos mais no liberalismo econômico pós-revolução industrial. Nós temos aqui um regime capitalista, nós temos a livre concorrência sim, consagrados lá pelo artigo 170 da Constituição Federal, mas limitado por uma série de outros valores, dentre os quais a defesa do consumidor, como está no artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal. Bom, é importante também falar do direito básico à proteção contra métodos comerciais coercitivos, além da limitação da liberdade negocial pela boa-fé objetiva, pela limitação lá do artigo 170 da Constituição Federal, que consaga a intervenção do Estado na economia para evitar o capitalismo selvagem, o lucro abusivo, nós temos no artigo 6º, inciso 4º, colocado lá como direito básico do consumidor, o direito à proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços. O que são métodos comerciais coercitivos? Lembrando mais uma vez, o consumidor é o vulnerável da relação de consumo. Isso está lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. O consumidor é presumido como o vulnerável da relação jurídica de consumo. O que são métodos comerciais coercitivos? Aqueles impostos ao consumidor sem que ele tenha forma de se rebelar, forma de questionar. E se a gente for examinar cláusulas abusivas, por exemplo, nos contratos de plano de saúde, para a gente dar um exemplo, que opção o consumidor tem? O consumidor ou recorre à rede pública de saúde ou recorre à rede privada. Se ele recorrer à rede privada, ele vai ter que fazer isso através de um plano de saúde. Aí tem lá várias empresas de plano de saúde, vários contratos dessas empresas, e se você olhar, muitos contratos têm cláusulas abusivas semelhantes. Isso é uma forma do consumidor não ter proteção no mercado de consumo, porque se ele não contrata, ele deixa de satisfazer uma necessidade sua. Se ele contrata, ele tem que se submeter a cláusulas abusivas. Outro exemplo de método comercial coercitivo são as famosas vendas casadas. Estão lá no artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. O que é a venda casada? Condicionar a venda de um produto ou um serviço à aquisição de outro produto ou outro serviço. Então, por exemplo, isso é muito comum em financiamento bancário. O consumidor quer obter um financiamento bancário, o banco diz para ele o seguinte, espera aí, eu te dou o financiamento desde que você abra uma conta corrente. Ele só quer o financiamento, ele não quer a conta corrente. Mas o banco condiciona o financiamento, a abertura de conta corrente, às vezes o financiamento, a abertura de conta corrente e a contratação de um seguro, desemprego, alguma coisa do gênero. Isso são métodos comerciais coercitivos e o consumidor não tem grandes opções no mercado de consumo, a não ser se submeter e é direito básico do consumidor, artigo 6º, inciso 4º, a proteção contra esses métodos comerciais coercitivos ou desleais. Isso significa o seguinte, que o fornecedor não está livre para fazer o que ele bem quiser. Ele tem que veicular informações corretas, precisas, em língua portuguesa, ele tem que veicular informações suficientes para que o consumidor adquira o produto, adquira o serviço, sabendo exatamente o que está comprando, para não comprar gato por lebre, para não comprar alguma coisa que vai criar nele uma legítima expectativa que depois não se concretiza. Bom, e aí, também a gente está falando aqui da questão da aceitação da oferta, mas vamos pensar, um partido princípio, a oferta está lá suficientemente precisa, contém todos os elementos e o consumidor vai lá e aceita a oferta. Como eu disse, está lá no artigo 30, uma vez aceita a oferta pelo consumidor, ela se transforma em contrato de consumo. E o contrato de consumo, as partes contratantes têm que cumprir, o fornecedor tem que cumprir a parte dele e o consumidor tem que cumprir a parte dele. Agora, por conta da vulnerabilidade do consumidor, por conta da situação de inferioridade que o consumidor tem em relação ao fornecedor no mercado de consumo, como está previsto lá no artigo 5º, inciso 32, da Constituição Federal, o artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, diz o seguinte, o consumidor tem direito básico à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações proporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, na verdade, vem lá do direito civil a cláusula reb sic standibus, que a teoria da imprevisão, que significa o seguinte, que toda vez que um fato posterior e imprevisível desequilibrar economicamente o contrato, essa circunstância posterior permite a revisão do contrato para que haja o reequilíbrio contratual. E no direito consumidor, como é que fica? Temos também a cláusula reb sic standibus no artigo 6º, inciso 5º, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele protege mais o consumidor, ele vai mais além. Ele diz o seguinte, para o consumidor pedir a revisão do contrato, ele pode ser injusto, ele pode ser desproporcional na origem. Então, o consumidor que aceita um contrato desequilibrado, um contrato injusto e desproporcional já no momento da assinatura, ainda que ele assine, ainda que ele concorde, ainda que ele aceite esse contrato, ele tem o direito de pedir judicialmente a revisão administrativamente perante fornecedor, sempre em primeiro lugar, mas se o fornecedor, como na maioria das vezes ocorre, ele pode pedir a revisão desse contrato sem problema nenhum. Mas eu estou sabendo que tem mais uma pergunta do pessoal de casa, vamos lá. Quais são as opções do consumidor diante do descumprimento da oferta pelo fornecedor? Vamos lá, essas opções estão lá no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 30 traz a oferta, o artigo 35 traz as opções do consumidor diante do descumprimento da oferta. A primeira opção do consumidor, artigo 35, inciso I, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta da apresentação ou publicidade. Segunda opção é aceitar produto ou prestação de serviço equivalente. E a terceira opção, que às vezes é a mais comum, geralmente os consumidores optam por essa terceira opção, é desfazer o negócio, rescindir o contrato com direito às perdas e danos, inclusive. Então, o consumidor, querendo cumprir a oferta, ele vai lá e exige, nos termos do artigo 35, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Se ele não quiser mais aquele contrato, ele pode rescindir. E tem muitos casos que ele aceita uma apresentação de serviço equivalente. Ele entra com acordo no fornecedor, lembrando que o Código de Defesa do Consumidor tem como princípio a harmonização dos interesses dos fornecedores e dos consumidores. O que é essa harmonização? É que, justamente, que o fornecedor ou consumidor tenha uma harmonia nos contratos de consumo, não fiquem brigando. Então, o primeiro caminho sempre, antes de entrar com uma ação judicial, antes mesmo de recorrer aos órgãos administrativos de defesa do consumidor, o primeiro caminho do consumidor é sempre reclamar junto à empresa. Reclama junto à empresa, não resolveu, aí sim parte para uma reclamação administrativa ou para um processo judicial. Então, vamos continuar a nossa aula. Estamos falando do cumprimento do contrato pelo consumidor. Então, o consumidor aceita um contrato, esse contrato é injusto e desproporcional, ele tem direito à revisão desse contrato. Ele vai ser obrigado a cumprir o contrato naquilo em que o contrato for justo, porque, no direito do consumidor, vigoram a boa-fé objetiva, é como se a gente tivesse lá nos termos do artigo 51, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor, uma cláusula geral de boa-fé, que os contratantes estão entrando para o fornecedor para obter o lucro justo e o consumidor para atender uma necessidade sua, que é a tal da função social do contrato, é a chamada função social do contrato de consumo. Então, não dá para entender como, num contrato de consumo, o fornecedor tem um lucro exagerado oprimindo o consumidor. Não é esse o objetivo da função social do contrato. É importante deixar claro que as vontades dos contratantes nas relações de consumo não são absolutas. Isso vem lá do artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor diz que o Código de Defesa do Consumidor contém normas de ordem pública e de interesse social. O que são normas de ordem pública e de interesse social? São aquelas normas que são inderrogáveis pela vontade das partes. Então, ainda que o consumidor assine um contrato de consumo dizendo o seguinte, olha, eu me submeto a todas as cláusulas abusivas, eu concordo com todas as cláusulas abusivas. Isso não tem valor nenhum porque o direito do consumidor que protege o consumidor em relação a cláusulas abusivas, ele é público, ele é impositivo, ele se impõe, inclusive, contra a vontade do próprio consumidor. Se não fosse desse jeito, com certeza, os fornecedores iam colocar nos contratos de consumo ainda mais cláusulas abusivas. Então, como a gente disse, a questão do descumprimento da oferta, que é o tema da nossa aula de hoje, o consumidor, diante do descumprimento da oferta pelo fornecedor, ele tem aí aquelas três opções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente e rescindir o contrato com o direito às perdas e danos. E aqui, na rescisão do contrato e no direito às perdas e danos, é importante deixar claro que nós temos nas perdas e danos, além dos danos materiais, temos os danos morais. É importante avisar para o pessoal de casa que é uma situação muito comum no dia a dia do consumidor, o consumidor está com a necessidade de entrar com uma ação judicial e aí ele precisa contratar um advogado. O fornecedor descumpre a oferta, o fornecedor descumpre o contrato e ainda o consumidor que desembolsou dinheiro, não recebeu o produto ou serviço que adquiriu, vai ter que ir lá no escritório de um advogado, contratar um advogado. Ele só não vai precisar fazer isso naquelas causas de juizados especiais de até 20 salários mínimos, em que ele pode entrar em nome próprio no juizado especial, não há necessidade de contratação ao advogado, mas acima de 20 salários mínimos ele tem que contratar um advogado. O que ele vai ter que fazer? Desembolsar o dinheiro do advogado, o prolabore lá que ele vai ter que pagar para o advogado. E já existem teses de direito do consumidor dizendo o seguinte, é possível dentro das perdas e danos do artigo 35, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, pedir a indenização do dano material correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios do advogado do consumidor. Porque o consumidor tem uma oferta, ele aceitou a oferta, essa oferta virou o contrato, o fornecedor simplesmente não cumpre a oferta, não cumpre o contrato, o consumidor tem que contratar o advogado. A situação só vai retornar ao status quo, ao estado anterior, se houver o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais do advogado contratado pelo consumidor. E é importante deixar clara a distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, a parte vencida paga diretamente para o advogado da parte vencedora. Os honorários contratuais, cada parte vai pagar para o seu advogado. Se o consumidor tem que entrar em juízo em decorrência do desrespeito do seu direito por parte do fornecedor, nada mais justo que o fornecedor arque com os honorários de seu advogado. Questão da oferta e da hipervulnerabilidade do consumidor. Precisamos chamar a atenção que determinadas pessoas no mercado de consumo são consideradas hipervulneráveis. Quem são os hipervulneráveis no mercado de consumo? São os idosos, são as pessoas doentes. A hipervulnerabilidade muitas vezes é circunstancial, ela decorre de algumas circunstâncias do dia a dia da pessoa. Então, criança, adolescente, pessoas com deficiência, normalmente essas pessoas, além daquela vulnerabilidade própria do consumidor, elas têm a vulnerabilidade das suas questões pessoais ou às vezes de alguma circunstância pela qual está passando. Tem fornecedores, tem maus fornecedores que acabam se prevalecendo dessa hipervulnerabilidade para empurrar produtos e serviços para esses consumidores hipervulneráveis. Esses consumidores hipervulneráveis, eles têm uma proteção extra do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, existem disposições do Estatuto do Idoso, por exemplo, protegendo o idoso, criminalizando condutas de empurrar produtos e serviços, de aplicar golpes relacionados a produtos e serviços, utilizando da aposentadoria do idoso. Então, nessas circunstâncias, o descumprimento da oferta é ainda mais grave. Se a gente fala em alguns casos de descumprimento da oferta que geram dano moral, explorar a deficiência de julgamento do idoso, da criança, da adolescente, da pessoa com deficiência, daquela pessoa que está doente, porque tem um golpe de maus fornecedores e até de estelionatários, vamos dizer assim, de venda de remédio para doente quando está em quarto de hospital. Todas essas questões dizem respeito a ofertas de consumo e, a par de configurarem crime, vão isentar o consumidor do cumprimento do contrato, que ele aceitou a oferta, essa oferta virou contato. O consumidor está livre do descumprimento do contrato atual, porque ele foi induzido em erro por uma oferta para o hipervulnerável. Vamos falar agora do direito de arrependimento. Outra coisa importantíssima, quando a gente fala em oferta, lá do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, oferta que aceita pelo consumidor vira contrato de consumo, vamos falar do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, toda vez que o consumidor aceita uma oferta do fornecedor fora do estabelecimento comercial, por exemplo, o consumidor está lá na internet e vê uma pop-up, ele acaba comprando um produto através da internet, por telefone, ou às vezes tem fornecedores que abordam o consumidor na rua. Toda vez que o consumidor aceita uma oferta fora da loja, que ele não foi na loja para efetuar a aquisição, ele tem o direito de se arrepender nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Ele tem o direito de se arrepender no prazo de sete dias, esse prazo de sete dias só é contado a partir da efetiva entrega do produto ou do serviço. É muito comum, por exemplo, em compras pela internet, acontecer o atraso no envio do produto ao consumidor. Se o consumidor adquire esse produto através da internet, esse produto não chega na casa do consumidor, o consumidor pode se arrepender e esse prazo de sete dias não está nem contando. Ele se arrepende e não pode ser cobrada nenhuma taxa. É importantíssimo deixar claro. O fornecedor não pode cobrar a taxa de devolução do produto ao consumidor, não pode cobrar despesa administrativa, não pode cobrar absolutamente nada. Ele tem que aceitar o direito de arrependimento. E depois de entrega, depois que o produto chega na casa do consumidor, que o consumidor manuseia o produto, ele tem ainda sete dias para exercer esse direito de arrependimento. O problema, na prática, exercer esse direito de arrependimento acaba sendo difícil. Então, a recomendação que a gente dá é manifestar por escrito, com carta, com aviso de recebimento, ter um comprovante disso ou trocar e-mail, receber um e-mail de confirmação do fornecedor, senão o fornecedor vai falar que esse direito de arrependimento não foi exercido dentro do prazo. É importante a gente ressaltar a questão do dano moral. A gente já falou quando respondeu à pergunta, mas o dano moral é algo que foge do controle, que foge do normal. Então, não vai ser em qualquer tipo de caso que o dano moral vai estar configurado. Por exemplo, tem consumidor que tenta comprar uma passagem aérea, não consegue adquirir uma passagem aérea, porque o fornecedor descumpriu a oferta, deixou de honrar a oferta, e aí o consumidor vem e fala, ah, dano moral, dano moral é para situações sérias, é para situações complexas, é para caso envolvendo idosos desrespeitados, é para caso envolvendo descumprimento de contrato de oferta por planos de seguro-saúde, envolvendo aí questões médicas, questões mais delicadas, questões de viagem, que a expectativa é muito grande. Precisa ser avaliado caso a caso, com critério, para que não se fale na indústria da indenização do dano moral. Mas precisamos tomar cuidado, porque muitos juízes, infelizmente, aí por todo o Brasil, acabam não aplicando indenizações por dano moral, ou fixando indenizações por danos morais em valores irrisórios, não há uma indenização por danos morais de R$ 200, R$ 300, às vezes o consumidor fica com o processo judicial durante três anos, durante quatro anos, e recebe lá R$ 400, R$ 500 de indenização por dano moral. A finalidade da indenização por dano moral é dupla, ela tem, por finalidade, ela compensar o consumidor lesado, mas também desestimular novas ofensas por parte daquele fornecedor. Então, se é um fornecedor que reiteradamente oprime consumidores, lesa consumidores no mercado de consumo, ele tem que ser punido com rigor. A função da indenização por dano moral é desestimular esse tipo de atitude. E fornecedor entende muito essa linguagem do bolso. Eles avaliam a questão, a relação custo-benefício, e se começarem a tomar indenizações pesadas, eles vão mudar o tipo de comportamento. Infelizmente, hoje, o que a gente vê no mercado de consumo é que alguns fornecedores, alguns maus fornecedores, usam o poder judiciário como uma forma de postergar o pagamento de seus débitos, de adiar o pagamento de seus débitos. Então, o judiciário precisa ficar atento, precisa ficar firme em relação a isso, para não servir para adiar o pagamento de obrigações pelos fornecedores. Isso só vai acontecer a hora que forem pagas indenizações duras. Vamos chamar mais uma pergunta do pessoal de casa. O descumprimento da oferta pelo fornecedor exime o consumidor do pagamento correspondente? Essa é uma questão difícil. A gente teve uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, e vamos pegar uma situação prática para que fique fácil de entender. Então, o consumidor fez lá um contrato de consumo. Vamos pegar lá móveis planejados, que isso é bastante comum. Ele fez um contrato de móveis planejados e ele pagou com cheques pós-datados. Eles são chamados de cheques pré-datados comumente, mas aqueles cheques pós-datados, aqueles cheques para pagamentos futuros. O que acontece? Essa empresa repassa esses cheques para uma empresa de factoring, para uma financeira, e deixa de honrar o contrato para o consumidor. Então, o consumidor fica sem receber os móveis planejados e fica com os cheques para saudar, com aqueles pagamentos dos cheques para saudar. O que o consumidor pode fazer nesse caso? Nós temos entendido que aplica a exceção do contrato não cumprido. Se o fornecedor não cumpre a parte dele do contrato, o consumidor não é obrigado a cumprir a parte dele. Se ele não recebe o produto que ele adquiriu, ele não é obrigado a pagar por esse produto que não lhe foi entregue. O problema é que acaba tendo cheque no meio do caminho e esse cheque acaba circulando. O Superior Tribunal de Justiça entendeu recentemente que o cheque é um título de crédito não causal e, por ser um título de crédito não causal, se ele foi endossado pelo fornecedor lá dos móveis planejados e foi repassado a uma financeira, a financeira tem o direito de cobrar e o consumidor tem que pagar. Não me parece um entendimento correto. Eu entendo que o cheque realmente seja um título de crédito não causal, mas, nesse caso, acaba sendo uma forma de financiamento da atividade do fornecedor. E o banco, quando faz isso, ele tem que arcar com risco da sua atividade. Se o fornecedor lá de móveis planejados não cumpre a sua parte no contrato, o consumidor não vai ser obrigado a pagar e o banco que está no meio do caminho tem um poderio econômico muito maior do que o consumidor, ele que arque com o risco da sua atividade e não o consumidor. Então, resumo. Nesse caso específico, tem uma decisão do STJ que diz que pagando em cheque vai ter que honrar o pagamento, se pagar no cartão de crédito também. Então, o que o consumidor tem que fazer? Teria que não permitir o endosso do cheque, o que, na prática, nos contratos de consumo, não acontece. A despeito do entendimento do STJ, eu acho que o consumidor tem, sim, o direito de deixar de pagar com fundamento na exceção do contrato não cumprido. Então, vamos lá. Chegando ao final da aula, vamos resumir o que a gente abordou hoje. Abordamos o princípio da informação, está lá no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, coloca a informação como um direito básico do consumidor, essa informação tem que ser correta, ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa, ela tem que estar em caracteres legíveis, de forma ostensiva, o consumidor tem que conseguir vê-la e tem que estar em língua portuguesa. Uma vez aceita essa oferta pelo consumidor, ela vira um contrato de consumo e o fornecedor é obrigado a cumprir essa oferta e se não cumprir a oferta nos termos do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor terá três opções. Opção do artigo 35, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta ou apresentação. Inciso 2º, exigir uma prestação de serviço ou um produto equivalente, entrar em acordo com o fornecedor para receber uma prestação de serviço ou um produto equivalente. E, inciso 3º, finalmente rescindir o contrato com direito às perdas e danos. Lembrando que nas perdas e danos entram tanto os danos materiais quanto os danos morais e os danos materiais, a gente pode citar de exemplo, os honorários advocatícios contratuais pagos, pelo advogado do consumidor, se o fornecedor vier a perder essa ação. Então, eu queria agradecer você, amigo de casa, muito obrigado pela sua audiência e voltamos amanhã com a continuação do nosso curso Polêmicas do Direito do Consumidor. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.justiça.jus.br Olá!